Se você quer brigar e acha que com isso estão sofrendo Se enganou, meu bem, pode vingir de que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estão sofrendo Se enganou, meu bem, pode vingir de que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de canto, pois o meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu apanhei mais de cem, pode vingir de que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estão sofrendo Se enganou, meu bem, pode vingir de que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estão sofrendo Se enganou, meu bem, pode vingir de que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de canto, pois o meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu apanhei mais de cem, pode vingir de que eu estou fervendo O meu bem, pode vingir de que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo Pois o meu coração é do tamanho de um trem Igual a você, eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou ferrando Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Pode vir, gente, que eu estou perdendo Valeu!